O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lançou o programa Emergência MG, um serviço de acionamento do 190 da Polícia Militar, do 197 da Polícia Civil e do 193 do Corpo de Bombeiros via internet. O sistema já está em funcionamento em Lagoa Santa por um período de teste de 30 dias e em breve vai ser expandido para toda a região metropolitana de Belo Horizonte e demais cidades do estado. O serviço de atendimento virtual é pioneiro no país e promove a mobilização integrada das polícias e do Corpo de Bombeiros via chat. Também pode ser acionado por meio de site próprio pelo endereço emergencia.mg.gov.br, pelo aplicativo de serviços do Governo de Minas, o MGAPP e pelo aplicativo de mensagens Telegram. O novo projeto também é uma ação inclusiva e permite o acionamento das polícias e do Corpo de Bombeiros por pessoas surdas. A interface com a tecnologia permite, de forma segura, o compartilhamento de localização, envio de fotos e videochamadas. Essa última aplicação pode ser decisiva, por exemplo, na ligação de uma mãe para os bombeiros durante um pedido de socorro para o filho engasgado. A funcionalidade do serviço foi testada pelo governador Romeu Zema, que destacou o progresso de Minas Gerais em relação à segurança pública. Através dessa ferramenta, nós temos absoluta convicção, nós vamos ter um passo muito grande no sentido de podermos resolver diversos episódios que hoje são praticamente impossíveis de serem solucionados ou a polícia dar o devido apoio, porque nós passaremos a ter o recurso de mensagem. A pessoa poderá estar mandando uma mensagem, através dessa mensagem nós teremos aqui condição de tomar as medidas. A geolocalização, a mesma coisa também. A pessoa aciona ali o local onde está no aplicativo e o policial que atende aqui passa a saber aonde está aquela ocorrência. E muitas vezes alguém que está em perigo não pode falar, mas tem condição de escrever. Então é um passo muito importante para a segurança do mineiro. No caso do MGPP, na verdade é necessário fazer a atualização do aplicativo, ele já está disponível. E ela é a primeira aba do menu. Vai ter o Emergência, o 90, o 93 e o 97. Você vai clicar e naturalmente ele vai abrir o chat. A vantagem do MGPP, porque como você já vai estar logado, você não vai precisar passar mais informações num processo de identificação junto ao chat. Então no Emergência, quando você entrar pelo site, você precisa fazer todo o cadastro. Se você entrar pelo MGPP, ele já vai aproveitar o seu cadastro do aplicativo. A ideia não é substituir as chamadas telefônicas. A ideia é proporcionar um canal diferenciado para aquela pessoa, que por sua condição física ou por a situação que ela está vivendo, ela não pode ou não quer fazer o acionamento falando. Além do governador Romeu Zemo, secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, representante das Forças de Segurança e da empresa Tab Control, que desenvolveu a plataforma, participaram do lançamento. O Emergência MG, coordenado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, foi desenvolvido de forma integrada com ampla participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Prodengi, da CEPLAG e da empresa Tab Control.